Música No meio do caminho Paulinho, vai chegando o Emerson, olha a zero, o Edenilson A virada de jogo para o Jorge Henrique, olhou lá para o meio da área, vem cruzamento Olha o domínio, a tentativa do Lieson, tocou para dentro, a batida GOOOOOOOL Do Corinthians Ramon A gente não pode parar, exato Aí o Bios, estou sendo justo Tentou a jogada, fez o cruzamento, pegou o goleiro, largou o gol de empate GOOOOOOOL Do Corinthians Ramon O Douglas deve ser posicionado um pouquinho mais adiantado, ele e o Ramires vão ter a missão de encostar Muda o sistema de jogo do Corinthians Olha a boa chegada do Ramon, bateu cruzado GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians É dele É de Ramon GOOOOOOOL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma